Em decisão unânime, PDT aprova apoio à Lula no segundo turno. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste boletim 247 hoje, terça-feira, dia 4 de outubro, e inicio compartilhando com vocês nossa manchete que dá detalhes a respeito desta importantíssima movimentação. O PTT aprovou nesta terça o apoio programático do partido à candidatura do ex-presidente Lula no segundo turno contra Bolsonaro, após uma campanha intensa de ataques de Ciro Gomes ao petista durante o primeiro turno. A sigla vai propor que Lula incorpore em seu programa de governo algumas propostas do PDTista, explicou Lupe, presidente da legenda. Decisão unânime de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Apresentamos três projetos, e eu pessoalmente falei com a presidente do PT, a Glaze, a questão da renda mínima, a renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas, a questão da escola e ensino integral, e hoje aprovamos também a proposta, que não foi falada ainda com o PT, a questão do Código Nacional do Trabalho, disse Lupe. Na reunião entre lideranças pedetistas, foi discutido se o apoio do Lula seria crítico ou programático, segundo a CNN. A segunda opção foi escolhida e significa que o partido estará de fato junto do petista no segundo turno, sem condicionantes. Então, é importantíssima movimentação nessa terça-feira, estamos aí no meio do olho do furacão do segundo turno, e essa aproximação do PDT com o PT é fundamental aí para a campanha de Lula. Este foi o seu boletim 247, voltamos em breve com mais informações, eu vou ficando por aqui, e você siga acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Tchau.